Quando eu falei em MTST, é invasão de casas, rapidamente, invasões de propriedades rurais. No governo Fernando Henrique Cardoso, que ficou 8 anos no governo, a média de invasões por ano foram 305, quase uma por dia. No governo Lula, 8 anos também, média 246. No governo Dilma, 182 invasões. No governo tem, baixou bastante, 37 mil, e no nosso governo, 37 invasões por ano, me desculpa aí, e no nosso governo, 5 invasões por ano. Bem, o que aconteceu para cair tanto a invasão de terra em nosso governo? Lembra, invasão de terra é alguém que invadiu uma fazenda, uma propriedade privada, um fazendeiro, obviamente, né? Que levou anos para ter aquilo, gastou, investiu, vai lá, um bando de desordeiros, para não falar terroristas, e armado, e toma a propriedade do cara, e o cara fica brigando. Na justiça, como alguns brigam até hoje, coisa foi invadida ali há 10, 20 anos atrás. Então, o que nós fizemos? Primeiro, tirar dinheiro de ONG. Tinha muita estatal aí que, via ONGs, né, alimentava o MST, o MST, tiramos fora. A outra foi a questão do armamento. Hoje em dia, o parlamento aprovou, obviamente, é um projeto lá permitindo aí a posse estendida da arma de fogo. Então, até o ano retrasado, o proprietário rural podia usar a sua arma dentro da sua casa. Agora não, ele pode pegar o teu cavalo, o teu carro, e em todo o perímetro da sua fazenda, ele andar armado. Logicamente, que inibe a invasão. E uma coisa muito importante, titulação de terras. Ou seja, estamos dando aqui um título de propriedade àqueles que, no passado, né, entraram num programa de assentamento. Então, quando você dá o título de propriedade para essas pessoas, muitos esperavam há 30, 40 anos, ela passa a ser dona daquela propriedade. Ela vai, aquilo é dela. Permite ela fazer empréstimo em banco, se quiser. O que fizer ali é seu, vai deixar para os teus filhos e para os teus netos. E uma coisa muito importante, entre a posse e a propriedade, valoriza muito aquela propriedade. Até três, quatro vezes mais do que valia antes. Então, o que inibiu, e muito, o trabalho do MST, foi as ações aqui do nosso governo. Você imaginou, Daniel, alguém invadindo a tua propriedade? Você, você, tua família, voando para fazer aquilo, né? E vai lá um bando de marginal com a bandeira vermelha, uma foice. Esse, e esse aqui agora é meu. Triste, né? Propriedade particular é um direito. É, quando se fala em democracia, a propriedade privada, a propriedade privada é a sagrada. Não é apenas o teu apartamento, a minha casa, mas é o teu sítio, tua fazenda. Tá? E se não, você passa a viver num vale tudo. Tá ok? Vamos lá, continuar aqui. Terra sem lei, né? Terra sem lei, cada vez mais aqui. Terra sem lei, cada vez mais aqui. Terra sem lei, cada vez mais aqui.